Se faço uma cara carente é melhor me mimar Se tenho expressão de doente é melhor me curar Se a minha cabeça está quente cê deve assoprar E mesmo proposta indecente convém aceitar Cê tem que cuidar Cê tem que evitar que esta altura da vida eu despenque Você me aparece sempre na hora certa Você é a dependência que me liberta e conserta Se estou bem frio cê sabe que é bom pra aquecer Se estou vazio cê vem preencher Se eu desconfio cê fala de um jeito que eu volto a crer Se me arrepio cê chega a tremer Quando inicio você lá na frente ou enfim conclui Se sou vazio me substitui Nunca uma dupla foi tão homogênea Almas gêmeas Se faço uma cara de fome vem me alimentar Se vivo morrendo de sede é melhor me molhar Se digo sempre a mesma coisa é bom concordar Se vencer embora pra sempre é só me levar Por onde você for eu sigo Não posso viver muito tempo sozinho comigo Você é o chão seguro em que eu piso Você é o que ainda resta do meu juízo É isso Se estou bem frio cê sabe que é bom pra aquecer Se estou vazio cê vem preencher Se desconfio cê fala de um jeito que eu volto a crer Se me arrepio cê chega a tremer Quando inicio você lá na frente ou enfim conclui Se sou vazio me substitui No boa dupla foi tão homogênea Almas gêmeas Se você for eu sigo Aplausos Aplausos